Vocês conseguem entender quando uma pessoa cisma com uma marca? Sou eu com essa marca da Lola agora, eu quero testar todos os produtos que eles estão lançando. Olá meus amores e minhas amores, tudo bom? Mais uma vez com uma resenha com um produtinho da Lola, que tudo que a louca ela lança eu quero testar. Cismei com a marca e não tô nem aí pra quem achar que eu sou louca. Enfim, gente, hoje vim trazer pra vocês resenha da linha Dando os Morados. Eu tô testando dois produtinhos aqui que eu tenho gostado bastante e eu precisava falar pra vocês pra que ele serve, como usar, qual tipo de cabelo vai trazer um resultado excelente. Mas antes de tudo, você se inscreva no canal, deixa seu like e bora lá. Eu comprei, gente, o termoprotetor Dando os Voragens da Lola porque ele promete proteção térmica até 230 graus para cabelos extremamente danificados. Ou seja, cabelos que usam chapinha, secador, babyliss, ou fazem progressiva, aplica tintura, até para loiras também que fazem luzes no cabelo. Se você tá sentindo que seu cabelo tá danificado, a Eudora lançou uma linha pra gente, tá? Ou seja, serve pra todos os tipos de cabelo que são considerados danificados e precisam de um tratamento de choque. Essa linha aqui é uma linha que promete controle de frizz, ela é vegana. E hoje nós vamos testar aqui juntas o Livin. Esse potinho aqui eu achei muito lindinho, gente, porque olha, o protetor térmico é só você rodar aqui que você consegue já pegar o creminho. É um creminho bem levinho, por isso que eu gostei dele. Já cansei de falar aqui pra vocês no canal que eu sempre prefiro Livin, sempre prefiro testar Livin, que seja em spray, mas eu achei essa formulação aqui muito levinha, tanto que, ó, super escorrega, tá vendo? Quando você aplica na mão assim, ela já começa a sumir pra vocês verem como que elas estão levinhas. Tenho usado bastante ela no meu cabelo, principalmente nessa parte das pontas aqui, antes de secar o cabelo. Ou até mesmo com o cabelo sem secar, deixando secar naturalmente, eu sempre aplico ela nos meus fios, olha. E ela não deixa o cabelo branco, deixa o cabelo bem levinho, mesmo depois de seco. Vou mostrar pra vocês o resultado dele seco e também dêem uma olhada aqui agora pra vocês verem como que é levinho e é um cheiro surreal. O que que me fez comprar essa linha? Teve um dia que a minha irmã chegou lá com o cabelo mega cheiroso, onde a gente trabalha, gente, pra quem não sabe, eu e minha irmã a gente trabalha junto e ela chegou lá com o cabelo super cheiroso e eu não entendi. Eu falei, cara, o que que você passou no seu cabelo que tá tão cheiroso assim? E ela tinha aplicado somente o olhinho do Donos Voraz e da Lola e eu... Preciso testar, né? Preciso assim, deixar esse cheiro inundar meu cabelo tão bem. E gente, sério, quando eu testei a primeira vez esse levinho eu fiquei assim, que cheiro, tá? Foi a primeira coisa que você consegue sentir dessa linha, é o cheiro incrível. Essa linha ela possui shampoo, condicionador líquido, que eu também tô querendo testar muito, mas ainda não testei, então não tem muito o que falar pra vocês. Mas essa linha Donos Vorazes, o Levin, por exemplo, eu gostei por quê? Porque apesar dele ser em creme, ele te entrega um cabelo leve, sabe? Ele deixa o seu cabelo com aquela textura bem levinha mesmo, então se você tá querendo um protetor térmico que realmente te entrega algo leve, que não deixa o seu cabelo pesado, com aspecto de sujo, essa linha Donos Vorazes, ela é bem legal mesmo. Ele fala que os benefícios dele é selagem das cutículas para cabelos com brilho luminoso e sem frizz. É outra coisa que eu preciso falar muito pra vocês toda vez que eu aplico esse protetor térmico no meu cabelo, eu secando ele no secador ou não, eu consigo ter um cabelo sem frizz mesmo. Eu sou a louca do frizz, eu tenho pavor de cabelo com frizz, eu acho que cabelo com frizz é resultado de um cabelo mal cuidado. Eu tenho isso na minha cabeça, né? Então eu sempre procuro produtos, protetor térmico, vários produtinhos que realmente consigam tirar o frizz do cabelo, porque eu tenho pavor de frizz no cabelo, eu sinto que o meu cabelo tá precisando de um trato. Além dele ter essa proteção térmica de até 230 graus, recupera os danos dos cabelos que passaram por químicas, devolvendo a vitalidade e a saúde dos fios. Ele fala que pode ser aplicado em cabelos secos ou úmidos, mas eu só gosto de aplicar esse tipo de protetor térmico em cabelo úmido, porque no cabelo seco eu não gosto desse resultado que dá, eu só gosto dele com o cabelo molhado. E ele fala que pra uma reparação extra, pode ser usada após a secagem do cabelo com o secador ou chapinha para finalizar as pontas. Ou seja, depois que você secar seu cabelo ou usar a chapinha, você pode aplicar ele com o cabelo seco. Porém, eu estou aconselhando vocês, eu não gosto do resultado desse produto com o cabelo seco. Só gosto de aplicar ele com o cabelo molhado, porque eu acho que deixa, te entrega uma textura mais leve, sabe? Agora, gente, eu vou secar meu cabelo aqui e vou mostrar pra vocês o resultado que ele entrega. Voltei e com o cabelo mega escorrido, como eu mostrei pra vocês, gente, olha, ainda não apliquei o olhinho dessa linha, deixei pra aplicar aqui com vocês, pra mostrar pra vocês, gente, como que esse olhinho é. Esse olhinho é da mesma linha Danos Vorazes, ele promete brilho, maciez, selamento de cutículas, então vamos testar ele aqui, ele é um reparador de pontas. Fala que tenha textura leve, que repara a superfície da fibra, alinhando as cutículas e nutrindo desde o seu interior. Aplicar em todo o comprimento e pontas para finalizar e intensificar o brilho. Finalize como de costume. E hoje, gente, vou finalizar ele assim com vocês, olha. Não passo muito, porque não tem necessidade. Ele é um olhinho assim, não é totalmente ralo, é um olhinho bem brilhoso, tá vendo? Eu sempre espalho ele na palma da mão assim, e vou passando no comprimento dos fios e nas pontas também, olha. Vocês já viram que ele entrega um brilho incrível e as pontas ficam super seladas. Não fica ponta dupla, não fica nada pra fora. Entrega um resultado bem incrível, gente. E o cheiro dele é o mesmo cheiro da linha, gente, de Danos Vorazes. O cheiro da linha inteira é incrível. É um cheiro que realmente chama atenção. Mas o olhinho, esse reparador de pontas, ele tem um cheiro mais intenso. Que foi esse que eu contei pra vocês que eu senti no cabelo da minha irmã primeiro. Olha só essa reparação dos fios, tá vendo? Como que as pontas estão do meu cabelo. Estão super hidratadas. Não tem nada aqui de pontas assim, olha. Cheio de frizz, nem nada disso. Acho que as pontas ficam muito lindas e o cabelo fica muito brilhoso, gente. Que resultado incrível. Quem tá procurando um protetor térmico e um olhinho reparador, esse é incrível. O protetor térmico, gente, eu paguei na faixa de R$38,00 e o olhinho na faixa de R$30,00 e poucos reais também. É porque eu não lembro ao certo o valor. Mas é mais ou menos esse valor e mesmo que eu tô falando pra vocês. E olha isso, gente. Vê se vocês estão vendo frizz nesse cabelo. Quis finalizar com vocês exatamente por isso pra vocês conseguirem ver um resultado incrível que esses dois produtinhos dão, olha. Olha só esse brilho. Sério, tô chocada. Aí depois vocês me perguntam por que eu tô trazendo tanta resenha de produtos da Lola, assim, gente. Tô conhecendo os produtos da Lola agora. Eu não era muito fã da marca porque eu também não tinha... É isso mesmo que vocês estão vendo. Eu tô gravando esse vídeo no dia da final do Fluminense com o Flamengo. Enfim, até me perdi do que eu tava falando aqui agora, gente. Mas é sobre isso. Comecei a... Comecei, gente, a conhecer a marca agora. Tô amando muito o resultado da marca. Ainda não tinha testado, assim, produtos. E agora que eu comecei a testar realmente e vi o quanto que essa marca é uma marca incrível. Por isso que quando sempre tem um produtinho diferente, assim, eu já quero testar, já quero trazer pra vocês porque eu sei que pode ser útil na vida de vocês e realmente pode entregar um resultado bom. É uma linha, assim, que não é muito barata. Eu não acho a linha da Lola barata, mas eu acho uma linha que realmente entrega aquilo que promete. Quando uma linha entrega o que promete, eu acho que vale realmente pagar o valor do produto. Porque ruim é ruim à beça, gente. Quando a gente compra um produto caro e que não dá um resultado bom no cabelo da gente, a gente não vê uma coisa legal, não entrega, sabe? Fala que vai tirar o ressecamento, não tira. Então, assim, por isso que eu gosto de trazer a resenha pra vocês. Pra mostrar a prova viva de como que um produto pode fazer um renovo no cabelo da gente. Às vezes o cabelo da gente tá detonado porque a gente não tá usando o produto certo. Por isso que eu gosto de trazer a resenha aqui pra vocês. Se vocês querem ver sempre novidades, gente, me sigam lá no meu Instagram. Tô sempre postando muita coisa por lá. Quem quiser, tem o link aqui na descrição do vídeo também. Eu tô sempre mostrando muita coisa tanto nos stories quanto lá no feed, postando videozinhos bem rapidinhos. Tô sempre por lá. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Espero muito que você esteja aqui na próxima resenha que eu for trazer da Lola ou de qualquer outra marca. E quando eu resolvo mesmo trazer a resenha pra vocês é porque eu sei que o produto vai entregar um resultado bom. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!